Música Programa Artes na TV, oferecimento, tintas acrilex, linhas e lãs, coast corrente, produtos para artesanato kit, papéis filiperson, canetas posca, uniball, estabilo, estêncil opa, criando arte, produtos para scrapbook, toque e crie, tecidos e feltros Santa Fé, Realização Caçula Artesanato, Caçula sempre com você Olá, bom dia, estamos começando mais um Programa Artes na TV e olha, hoje repleto de novidades, hein? A professora Kátia Cristina, que você já conhece da Acrilex, voltou e vai ensinar você a fazer a pintar porcelana com a tinta Vitro da Acrilex, olha que bacana esse trabalho que ela faz com essas tintas Vitro da Acrilex E também a Fernanda Brandão, que começou a fazer artesanato na Rio Artes Manuais e hoje é uma professora, faz kits para festas e vai fazer aqui com papéis da Filipe Iper, temas de festa junina, olha que legal o trabalho que a Fernanda Brandão está fazendo Então, você está vendo? Fica sentadinho aí, não sai daí porque o Programa Artes na TV está começando, voltamos já já Alô, alô moradores da região sul do estado do Rio de Janeiro, já está funcionando a nova loja da Caçula na cidade de Resende Sabe aonde? No Shopping Pátio Mix, bem na entrada de Resende, próxima rodoviária É muito fácil chegar, com estacionamento no local e muita comodidade para você que mora em Piraí, Rio Claro, Volta Redonda, Barra Mansa, Coatiz, Itatiaia, Engenheiro Passos e Queluz Na nova loja da Caçula você encontra tudo o que você precisa em aviamentos, papelaria, informática, material de escritório, tecidos, artesanato, produtos para carnaval e bazar E com salas para cursos de artesanato com os melhores professores do estado Ligue hoje mesmo e faça sua inscrição 024-3358-8500 É a Caçula chegando mais perto de você e oferecendo produtos com maior variedade, qualidade e preço em tudo o que você precisa em um só lugar Está esperando o quê? Chame suas amigas e seus amigos e venham conhecer a nova loja da Caçula Agora a Caçula está mais perto de você Caçula, sempre com você E olha, hoje no nosso primeiro passo a passo tem mais uma vez a professora Kátia Cristina da Acrilex Bom dia Kátia Bom dia, tudo bem? Olha, é sempre um prazer receber a Kátia porque a Kátia, ela é professora da Acrilex e ela traz sempre cada coisa maravilhosa que você pode fazer com os produtos da Acrilex E hoje a Kátia vai ensinar vocês a desenhar em porcelana vindo cerâmica, olha o trabalho que a Kátia está fazendo aqui O Kátia, deixa eu mostrar aqui esse material, esse... Prato Prato Tem o conjunto com a... Isso, Kátia, fala um pouquinho desse trabalho seu de pintura em xícara, caneca, prato, tudo que você tem em casa você pode pintar, né? Sim, então vamos trabalhar com a tinta vitro, né? Ela tem uma gama de 12 cores, tá? São messíveis entre si e você pode estar pintando, como você disse, na porcelana, vidro, cerâmica, tranquilamente Pode pintar, quem tem habilidade pode pintar a mão livre Certo Ou pode pintar com o auxílio do carbono, como vai ser o trabalho que eu vou fazer hoje E qual é o trabalho que você vai fazer hoje? Tá? Nós vamos hoje pintar, vou fazer pra essa xícara, caneca, né? Mostra pra lá, isso, uma caneca, muito legal Netos são filhos com açúcar Muito bacana, vamos lá então, primeiro passo Então, o primeiro passo para esse trabalho é limpar a peça com um paninho macio com álcool, tá? Tem que limpar bem a peça antes de começar, pra tirar toda a poeira, qualquer resíduo que tenha Depois disso que podemos iniciar a pintura Então, eu passei o desenho, trouxe adiantado um pouquinho, né? Com o carbono Mesmo o carbono que a gente usa pra tinta de tecido, tá? Pra pintura em tecido Pincéis macios, tá? Esse tom aqui, que eu pintei de pele Eu trouxe até aqui pra poder explicar bem Pra fazer pele clara, rosada Eu misturei branco, amarelo, só um pouquinho E uma isca de vermelho Pra fazer esse tom Pra fazer o outro O outro tom de pele Eu usei branco, um pouquinho de marrom E um tiquinho de vermelho Fiz a misturinha e pintei diretamente Na peça Tá? Agora O pincel tem que estar seco, como eu falei Esse aqui é o nosso mostruado Tem que ficar pra cá Ó, é bem tranquilo de fazer Se quiser, achar que tem que aplicar uma outra demão Tem que deixar secar por no mínimo 20 minutos Tá? E depois aplicar Não pode ficar colocando, sobrepondo a tinta É um trabalho que, assim Até crianças com habilidade podem fazer Eu, geralmente, eu passo uma segunda demão Em algumas partes do desenho É pra reforçar mais o tom, né? Pra ficar ele mais firme, né? Misturando bem Ah, tá frio Vamos entrar na... Ah, vamos aprender junto, né? Na composição Ficar um pouquinho no álcool Ele seca bem rápido Então, são preenchimento de cores Aí, depois que a tinta secar Depois que a peça... Você tem que aguardar 24 horas, tá? Depois da peça seca Por 24 horas Vai levar no forno convencional Certo Não pode ser forno micro-ondas Aí, no forno convencional... E tem uma temperatura limite, né? Isso Forno convencional É importante eu falar Ah, tá Você coloca a peça Com o forno desligado, tá? E liga uma temperatura de 150 graus Deixa por 30 minutos Ok Não é bom exceder Porque, senão, pode causar amarelamento na peça Depois de 30 minutos Desliga o forno Deixa a peça lá dentro Quando estiver totalmente fria Que vai retirar Fazendo isso Pode usar a peça no dia a dia Tá? Tranquilamente Mas evitar o lado abrasivo da esponja de louco Certo É um cuidado, né? Que deve se ter E na lavagem a tinta não sai? Não Na lavagem normal? Não Não E aí, depois disso Você tem uma peça pra uso Quando vai ser uma peça de uso decorativo Como essa aqui Essa aqui é uma peça Do cachorrinho Com o para fins decorativos Certo Aí tem que fazer a queima também Mas eu pintei no fundo do prato Porque como é Só pra decoração, né? É, você pode fazer a peça Tanto pra decorativo Como utilitário também, né? Pra utilizar no dia a dia Isso Com certeza Então aqui, depois de preencher Todas as cores E você dá o tom artístico também, né? Porque você cria o desenho Você pode pegar uma imagem pela internet Pode pegar um desenho que você tem em casa E fazer com o carbono e passar pra porcelana Pode, pode Pode passar com o carbono preto comum Só é importante isso, olha Não ficar assim Passando o tempo todo Só tinta sobre tinta Certo É preenchimento no primeiro momento Do espaço É, e aguarda É, 20 minutos E pode repor a mesma cor Aqui as letrinhas Eu também fiz Pra poder adiantar Vou explicar Com o pincel mais fino Tá? Seco também Então eu fui direto aqui na tinta Só cobrindo Só cobrindo Só cobrindo aqui, olha Aqui dá pra ver melhor Não pode deixar de fazer a queima da peça E o tipo de pincel que você usa São, é ponta, sextavada? Como é que é? Aqui pra esse trabalho São as matinhas Certo Tá? De ser da sintética Não aconselho não Perfeito Então eu uso bem Dependendo do trabalho Sim A cada trabalho Vai um tipo de pincel Vai um tipo de pincel, né? Você me disse que essa tinta tem 12 cores, não é isso? Uma gama de 12 cores Missíveis entre si São brilhantes E... E a base d'água A base de água, é Isso é importante Pode criar outras novas cores, tá? Sim, exatamente Pode transformar Pode Pode porque Como são só 12 Mas dá pra criar uma infinidade Sim, claro 12 cores como base Dá Dá pra criar uma infinidade de cores E é, basicamente é isso Né, Cristina? É usar realmente A tinta E você finaliza o trabalho Olha como é que fica bonito Você deu o retoque É, com certeza O início ele é bem fraquinho Mas depois eu fiz uma segunda Então você espera 20 minutos Depois que você fez a primeira pintura Pode fazer até 3, 4 de mão Certo Pra você, pra tinta Ficar mais fechadinha na cor Não é isso? Sim, uma cor mais viva Mais uniforme, tá? Mas você espera 20 minutos em cada passo E também assim Quando aqui no vestidinho Eu usei pra decorar Um pinta bolinhas Sim Quando já tava seco Fiz umas bolinhas Com a tinta branca Ficou muito legal E é isso aí Não pode esquecer desse passo Seguiu a recomendação Que a Acrilexi traz Isso Do produto Não vai ter erro Você vai ver todo o passo a passo No site da Rio Arts Manuais Assim que o programa terminar E olha Aproveita Porque é uma tinta nova Com aplicação muito legal Que você pode usar Nas peças que você tem na sua casa Transformá-las E quem sabe, né? Ganhar um dinheirinho Com as visitas Que você recebe Sim, com certeza Presentear É isso aí Cristina, obrigado mais uma vez Por sua presença Eu que agradeço A Cristina vai voltar sempre A Cristina é professora da Acrilexi Que está sempre trazendo novidades pra gente E é um prazer recebê-la, tá bom? Prazer Prazer grande estar aqui com vocês E é isso aí Continua ligadinho aí Porque o programa Acrilexi Volta já já Há 51 anos A Acrilexi Vem atuando no mercado de tintas É considerada A maior fábrica da América Latina No segmento de tintas Para manualidades E está também Entre as maiores empresas Nos segmentos de tintas artísticas E escolares A liderança da linha Para tecidos No mercado nacional E a boa aceitação No competitivo mercado internacional Comprovam a excelente qualidade Em respeito ao consumidor Acrilex A caneta Acriupain Com sua super cobertura E resistência a lavagens É ideal para pintar E marcar permanentemente Tecidos de algodão Com ela Você poderá marcar E pintar tecidos Como camisetas Panos de copa Tênis Enfim Uma infinidade de aplicações Você poderá também Aplicá-la em papel Papelão Isopor Madeira Gesso E cerâmica Disponível em 12 cores Canetas Acriupain Informática Aviamentos Artesanato Produtos para carnaval Festas Bijuteria E muito mais E nossos colaboradores Estão preparados para atendê-lo Você também encontra lojas da Caçula Em Campo Grande Bangu Niterói Alcântara Petrópolis Resende Faça-nos uma visita Mais informações www.caçula.com E fique ligadinho na Caçula Vem muito mais novidades para você Cliente Caçula Aguardem Caçula Sempre com você E agora de volta Nesse nosso segundo passo a passo Olha o que vocês vão aprender a fazer hoje gente Eu estou aqui com a professora Fernanda Brandão Da Filipe Erson E que hoje trouxe uma verdadeira festa junina Vai ser o arraial do Programa Aça da TV hoje Olha a musiquinha já tocando Está vendo? Fernanda, bom dia Bom dia É um prazer recebê-la aqui no Programa Aça da TV Ficamos muito felizes e contentes com esse tema Que está muito apropriado Fala um pouquinho do trabalho que você faz com os papéis da Filipe Erson Ok Eu crio peças para festa infantil Sempre desenvolvendo sobre os papéis Filipe Erson São peças para decorar a mesa principal E também como lembrancinha Eu crio peças para festa infantil de diversos temas Eu trabalho sempre com festa infantil Apenas festa infantil Eu desenvolvo embalagens para decorar a mesa principal E também como a mesa de convidados São diversas embalagens grandes e pequenas Sempre utilizando os papéis E olha só que bacana Que a gente tem todo o arraiá aqui montado no estúdio hoje Olha Tem os caipirazinhas que você coloca Os goleoseimas As caixinhas para você guardar as lembranças Tem até uma areia para pescar o peixe ali A pescaria da festa, né? Muito bacana E as bandeirinhas que também Tudo feito com papel da Filipe Erson E qual é a peça de hoje que a gente vai fazer? Hoje nós iremos criar uma peça Para decorar a mesa de convidados E também serve como peça Para decorar a mesa principal Da festa junina Que é essa fogueira aqui, não é isso? Isso Olha só Essa peça serve para colocar guloseimas E também você pode estar colocando uma LED dentro E decorando a sua mesa principal Da sua festa junina Muito bacana Então Fernanda Fala para a gente Qual o papel que você vai usar hoje da Filipe Erson Eu vou utilizar todos os papéis assim Da Filicolo Da gramatura 180 As cores amarelo Vermelho e laranja E aí o primeiro passo, vamos lá? Primeiro passo Nós precisaremos dos moldes Impressos em uma folha grossinha Esse aqui é o Verge Na gramatura 180 Eu imprimi todos eles E depois eu recortei E coloquei nas partes do Filicolo Nas cores que eu preciso A primeira parte Eu vou precisar dessa parte maior Que são as labaredas da nossa fogueira As labaredas maiores Eu coloquei no Filicolo vermelho As labaredas médias Eu coloquei nesse Filicolo amarelo E depois temos as labaredas menores Da nossa fogueira Que são essas quatro partes Nós iremos riscar com o lápis E depois recortar uma a uma Depois dessa parte Nós iremos também precisar do Filicolo marrom Que é retângulos Para a gente fazer os nossos troncos Para colocar no contorno das labaredas da fogueira Eu utilizei seis partes São quatro folhas Que eu dividi em dois E deu seis pedaços E dessa forma a gente vai começar Primeiro a gente recorta as partes das labaredas da fogueira E depois nós iremos precisar de um giz pastel oleoso É esse giz aqui Esse giz pastel Ele dá um contorno na sua peça de papel E realça a cor do papel Eu sempre utilizo o tom sobretom Nas cores dos papéis Se eu estou utilizando um papel vermelho Ou amarelo Eu procuro um tom bem próximo Uma cor mais forte Para poder realçar a cor do meu papel Eu vou mostrar para vocês Algumas partes que eu já fiz aqui Para mostrar a diferença Essas aqui São as labaredas médias Que eu utilizei Recortei quatro partes dessas aqui Que são essas aqui E eu deixei uma sem o contorno Para vocês verificarem a diferença Da peça com o sombreado E a peça sem o sombreado Eu vou mostrar para vocês Como é que a gente faz Para sombrear o contorno Dessa labareda amarela Eu sempre faço de conta Como se eu estivesse limpando o giz pastel Depois venho com a ponta do dedo E vou contornando todo o meu recorte E isso eu utilizo para as diversas peças Sempre assim E aqui o giz pastel é bom Que a gente passa o dedo assim E fica como se fosse uma pintura guache E aqui fica a nossa labareda média Depois eu venho para as labaredas menores da fogueira Que fica na parte de fora São quatro partes também Eu deixei as quatro partes já aqui E deixei uma sem sombrear Para também novamente mostrar a vocês Como a gente faz esse contorno Sempre limpando o giz pastel E passando a pontinha do dedo Esse trabalho é muito gostoso E você vê a diferença Da sua peça pronta Depois de recortar essas quatro partes Nós iremos para a parte maior Das labaredas da fogueira Que é Essa labareda aqui Eu também utilizei o giz Fiz o contorno da peça No molde vocês vão verificar Que existe uma parte Dentro dessas labaredas maiores No papel filicolo vermelho Uma parte a ser vincada Para a gente formar a nossa fogueira A gente vai precisar de uma régua Um vincador E no local tracejado A gente vai vir com o vincador E marcar como se estivesse riscando Isso vai facilitar a dobra da nossa peça E dessa forma A nossa peça vai ficar com um design bonito E com impacto visual excelente Após vincar as nossas partes Da nossa fogueirazinha da labareda Nós iremos agora colocar a labareda média Sobre essa labareda maior Que são feitas com filicolo amarelo Nós iremos utilizar cola quente Desta forma Coloca atrás Da labareda vermelha Depois pegaremos A amarela E colocamos sobre A vermelha E este procedimento Vamos fazer nas quatro partes De forma cuidadosa Na área de sombrear Com o giz pastel Você pode estar sombreando As duas partes também Tanto a parte de dentro Como a parte de fora Acabou a cola quente E vou colocar Mais uma cola quente Sempre faça a sua fogueira Com papel na gramatura 180 Porque assim Dessa forma A sua fogueira vai ficar firme E vai aguentar o peso das guloseimas Para que sua cestinha Depois não se abra Se você fizer no papel muito fino O design da fogueira Não vai ficar adequado Depois nós iremos pegar O retângulo Com papel filicolo marrom E iremos fazer Os tronquinhos Esses tronquinhos Eu vou precisar de um lápis Nós iremos colocar aqui Sobre o papel retangular E vamos enrolar Nós precisaremos Que o lápis fique dentro Para que o tronco fique bem feitinho Fique um tronco bem firme Vou enrolando dessa forma E vou passar cola quente Só no final Deste tronquinho E esse procedimento Você vai repetir seis vezes Nós iremos precisar De seis tronquinhos Para fazer o contorno da fogueira Essa fogueira Também serve como peça Para decoração Da sua mesa principal Ela fica muito bela Quando você coloca Uma vela de LED Nós iremos colocar A cola quente Desta forma No local Da junção Dos papéis Você verifica A largura Se está adequada Para que os troncos Fiquem sobrando Do mesmo tanto De todos os lados Vou colocar agora Do outro lado Também na junção Dos papéis A cola quente Sempre verificando O alinhamento Dos troncos Para que sua fogueira Fique com design bonito Novamente Do outro lado Agora Nós já colocamos Quatro Agora iremos Colocar mais De dois tronquinhos Segura um pouquinho Para que os troncos Fiquem firmes E bem alinhados Embaixo Você verifica Que fica firme Para você colocar Suas guloseimas E também Pipoca E outros itens Na mesa de convidados Como também Na mesa principal E assim Fica a nossa fogueira Mostra pra cá Então E aí vocês viram Como ficou A fogueira Da festa Do raiado Programa Ars na TV Feito pela Fernanda Brandão Professora da Filipe Então Fernanda Muito bacana Você vai vir novamente Ao programa Fazer outros temas Porque o Scrap Festa É uma atividade Que está crescendo muito As pessoas em casa Querem fazer As suas próprias festas É verdade Além de ficar Um custo muito menor Fica muito mais Personalizado Eu queria muito Agradecer a sua presença Parabéns pelo seu trabalho Obrigada E vamos combinar De você voltar novamente Tá bom Dá sua mensagem Ao pessoal de casa Lá Pessoal Eu gostaria de agradecer Também Esse minutinho aqui Todas as pessoas Que estão aí Me seguindo Do meu canal Também Lá no meu blog Fala o endereço Do seu blog O meu blog É Artes da Nanda Da Bahia Só procurar Desta forma Lá no Google Vocês irão me encontrar E verificar Toda a variedade De papéis Que a Filipe Tem muito mais Novidades Para você Até já A Filipe É uma fábrica De papéis Especiais Situada na cidade Do Rio de Janeiro Que produz Seus próprios papéis A partir da celulose Oriunda de florestas Certificadas Plantadas E renováveis Respeitando O meio ambiente A sua linha De produtos Possui uma enorme Variedade De tipos E padrões De papéis Podendo ser Utilizados Nas mais diversas Técnicas de artes Manuais Tais como Pinturas Corte e colagem Scrapbook Dobraduras Origami Confecção de convites Decoração de festas Entre outros Entre nossa Diversificada linha Estão A linha Filipeiper Classics Filicolor Filicolor Lume Decor Metallics Arts Filiarte Renault E Filipe E muito mais Não deixe de conhecer Os papéis Filipe Você vai se surpreender Filipe E Resson A qualidade É o nosso papel Coats Corrente Ela está presente No dia a dia Dos brasileiros Há mais de 100 anos Produzindo e distribuindo Fios Zíperes E acessórios Para as artes Que você faz A Coats Oferece produtos De qualidade E tradição Dentre as linhas Mais famosas Está a Cisne Que apresenta Uma infinidade De novidades Para te aquecer No inverno A coleção De fios especiais Cisne Se destaca Pela sua variedade E excelente qualidade Sempre desenvolvida Com todo carinho E capricho Para nossos clientes São mais de 30 fios Confeccionados Especialmente Para você Que adora Produzir Lindos trabalhos Manuais Conheça A nova coleção Cisne E encante-se você também Acesse novas ideias E receitas Para as suas próximas artes No site www.coastcraft.com.br Ou na página do Facebook Coats Corrente Brasil Pois é pessoal O programa A Cisne Está chegando ao final E hoje a gente tem Algumas informações Muito bacanas Para vocês Olha A Mônica A Elisângela E a Cíntia Do ateliê Alice Artes Lá de Bom Sucesso Mandou para a gente Esse trabalho Que elas fazem Com panos Para decoração Olha que bacana O trabalho Que elas fazem No ateliê Um grande beijo Para vocês Meninas Continuem fazendo E mandando para a gente E a grande novidade Aqui é a Heloisa Do ateliê Artilocrafts Estúdio Dos Estados Unidos Em Miami Assistindo o programa Artes na TV Mandou para a gente Essas rosas de papel Heloisa Muito obrigado Agradecemos a audiência Para os brasileiros De Miami Que estão vendo O programa Artes na TV Porque o programa É feito para vocês Escrevam Mandem suas fotos Que a gente publica aqui Espero que vocês tenham gostado Do programa Fiquem com Deus E até sábado que vem No próximo programa Artes na TV Tchau Programa Artes na TV Programa Artes na TV Oferecimento Tintas Acrilex Linhas e Lãs Coast Corrente Produtos para artesanato kit Papéis Filiperson Canetas Posca Uniball Estabilo Estêncio Opa Criando Arte Produtos para scrapbook Toque e Cri Tecidos e feltros Santa Fé Realização Caçula Artesanato Caçula Sempre com você